É, economês em bom português. Vamos chegar! O que é a tal da política fiscal anticíclica, né? Que você já deve ter lido por aí no jornal ou ouvido alguém falar na televisão. O nome é feio, né? Mas a ideia é simples. A ideia da política anticíclica é o governo gastar mais ou diminuir os impostos para dar uma aquecida na economia, no curto prazo, em situações em que a economia está ruim. Mas, e essa é a parte mais importante, talvez, para compensar esses gastos maiores e esses impostos menores na recessão, ele tem que tributar mais e ou gastar menos, preferivelmente gastar menos, em tempos de expansão da atividade econômica. Qual que é o problema nessa história? O problema dessa história é que é muito tentador a parte de gastar mais quando a economia está em recessão, está indo mal. A gente tem ouvido essas propostas por aí, por exemplo, agora no Brasil. Mas na hora que a expansão vem, ninguém quer segurar o gasto, ninguém quer aumentar o imposto. Na hora que a expansão vem, o que em geral os governos fazem? Gastam mais também. Então é gastar mais quando tem recessão e gastar mais quando tem expansão. A conta não fecha. Você gasta mais, gasta mais, gasta mais, a dívida pública acontece o que está acontecendo no Brasil. Vai subindo, subindo, subindo. Uma hora as pessoas falam assim, pô, esse país aí vai dar calote. Esse país está ficando perigoso. Então a política fiscal anticíclica, ela é ótima. Ela é uma coisa que a gente defende no porquê e que é eficaz para lidar com ciclos da economia. Porque em geral a gente olha só para o ciclo recessivo. Quando tem a recessão, a economia está ruim, o governo vai lá, dá um gás, investe mais, investe mais em estrada. E isso às vezes traz algum alento para o crescimento econômico no curto prazo. O crescimento econômico de longuíssimo prazo é outra história, mas é importante também você manter o ciclo econômico ajustadinho. Então quando a economia está muito ruim, o governo vai lá e dá um empurrãozinho. Quando a economia está muito aquecida, está aquecendo bastante, sei lá, pensa os preços dos bens que o Brasil vende, das commodities estão muito altos. Aí é papel do governo ir lá e pisar um pouquinho no acelerador para o carro não sair de controle. Essa parte que é a mais difícil. Então quando a economia está aquecida, quando a demanda está forte, o governo tem um papel de julgar também anticíclico. Esse anticíclico quer dizer contra o ciclo. Se o ciclo está de expansão muito forte, o governo vai lá e reduz o gasto dele para dar uma segurada, ou aumenta um pouquinho o imposto para dar uma segurada. E assim a gente faz com que a economia navegue com menos turbulência, com menos, o economista gosta de falar, eu tenho volatilidade, que na verdade só significa com menores oscilações. Então é isso aí que é a política fiscal anticíclica. A gente quer ir lá para o Brasil? Quer. Agora? Não. Agora não dá. Agora não dá, gente, porque a dívida está indo para 80% do PIB se a gente não fizer nada. Então a prioridade número zero no Brasil hoje é gerar, voltar a gerar superávites nas contas do governo para essa dívida aí se estabilizar. Quando a dívida que está hoje na casa dos 70 e pouquinho por cento do PIB, alcançar aí seus 50, 40% do PIB, isso não tem um número mágico, mas alguma coisa nessa redondeza aí entre 40 e 50, aí sim acho que a gente pode passar uma legislação, nós defendemos essa legislação, de política fiscal anticíclica, que é uma política que o governo participa mais, gastando mais na recessão, mas, por outro lado, ele tem que economizar, gastar menos na expansão. E assim você se equilibra. Tudo bem, o gasto que eu fiz a mais quando a economia estava ruim, ele é repago, ele é compensado por um gasto que eu fiz a menos quando a economia estava aquecida e isso não vai gerar uma trajetória de dívida pública insustentável, porque você compensa um período com o outro. Agora, o negócio precisa ser bem feito e precisa ser levado a sério, porque senão, como eu falei, vira aquela história, opa, estamos na recessão, gasta mais. Opa, estamos na expansão, mas é muito chato ter que segurar o gasto agora, está tudo indo bem, a economia está crescendo. Não, tem que segurar o gasto na expansão, sim, para a dívida pública não subir. Política fiscal anticíclica é isso e o porquê assina embaixo. Política fiscal anticíclica é isso e o porquê assina embaixo.